E bem-vindos a gente aqui, galera, beleza? Da viagem como o YouTube. Eu também, eu vou cair lá pra baixo e se eu pular. Eu quero que você lê a placa. É, buraco de objetivos. Um real, tutorial mensal. É, 10 reais, tutorial semanal. É, sem parar de fazer tutorial. Não entendi. Eu sou o Chris Master. Me pergunto sobre o quê? Reviver, atuar ou fazer? Adeus. Vai, fala. É uma boa ideia pra nos dar uns bons. Eu vou te fazer feliz se eu te encher de sorte. Bem ali é o buraco da doação. É, nós temos uma... Acho que esse bicho não vai me sair de nada. Esses bichos que estão aí. Fala com eles. Será que eu faço? Não, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu também não tô me importando jogar depois. Não, eu sou bem. Ah, tá velho. É, mas não salvou a gente. Ah, é a equipa de fada. Aperta a... Pegue isso, mano. Vai na espada. Bolinha. É, eu sou bem com a água, tá? É normal. Ah, Chris? Vai, aperta no Chris. Vai. Para baixo, é a última. Não, o primeiro, o primeiro. Primeiro, clica B. Aí. Tem que pôr? Aham. Como é que sabe? Mas peraí, perdeu, perdeu? Não tem habilidade. Essa é a única diferença. Mas é mais forte. Essa habilidade é melhor. Fufura. Essa é a habilidade. É no meu avó. Você pode convencer os outros com fufura. É uma... Mas por alguma razão, você consegue ver. Através. Já pensou? É uma janelinha do armário? Vai. Aquelas brechinhas. Mas a gente caiu... Não, não. Rodrigo, você tem o meu avó, por Deus. É uma opcionagem. Bem. Eu não entendi. Você conseguiu, não? Os palhaços estão de volta à cidade. Bem, mais notícias. Desde as últimas vezes que vocês me viram, minutos atrás... Ele fala isso? Aham. Alguns minutos atrás, eu criei um novo time de luta. Pronto para esparar você. Ele é muito rapido, né? Nem mesmo a garota roxa pode me parar agora. Você está pronto para ser? Pare. Pare de falar. O que é isso? Por que você está se dizendo isso? O que é isso? Engraçado que ela consegue fazer igual. É via risada do mal. Assustador, não é? Você parece como o filho do Papai Noel. Você vai ensinar o... Como você é assustador. Tadinho. Ah, você disse que... Da forma legal. Acabou. Olha, ó. Jogo todo mundo para trás. Você realmente acha que... Você realmente quer saber como ser assustador. Bem... Errado. Cara... Cara... É... Caras que... Querem ser... Caras que tentam ser alguém realmente me deixam puta. Encare isso. Você nunca vai... Você não consegue ser assustador. Você não sabe o que é assustador. Se você... Olha o rosto que ele está rindo. Eu não entendi. Isso não é verdade. Ah, sério? Boa. Ele não muda não. Ele continua assim, só que anda para trás. Então, por que você não prova? Caralho, mata ele. Quer ver que ele vai virar uma bestoguiva? Não pode não, gente. Calma. Bem... Começa com a parte... Onde sua... Sua cara fica para... Acho que... Fica um pouquinho... Isso. A rimação dela rindo muito. Ela rindo muito. Ela só viu? Não sei. Ela rindo muito. É você. Mas cara que ela está rindo muito. Ó, ok. Eu entendi. Obrigado, garota roxa. O quê? Obrigado. Foi uma boa ação sua. Para me ensinar como ser assustador com uma risada do mal. Ei, não é isso que... Eu não queria... Não era isso. E agora? Você vai ser... Jogada no lixo. Feliz Natal. Merry Christmas. Por que você importa? Eu acho que isso precisa de um pouco de... Eu acho que isso precisa que ele melhore. Jefferson. Genocida. 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 Então é que é em tudo. Ó, vai vir uma barrinha. Error. Nossa, tu fugiu. Eu matei eles. Você matou um... Não, eu matou só um. Que foi da... Barry. Eles pegaram o Barry. Barry. Ah, coitado. Isso, leva dois hits. Agora eu fiquei contendo. Você vai matar o... Não, não é. Não, não é. Não ganhou nada. Eu acho que eles fugiram. Eu acho que é que é demo você não pode ganhar. Porque vai resetar tudo. Não é demo, é capítulo. Não é demo, não? Não é. Não. Capítulo 1. Ah, é muito chato que eu mando só com a crise. Eu mando só tudo direto. Ei, fala pro criador fazer... Tudo e o dia só. Ei, olha, Cris. É um outro que é a cabeça. Ei. Olha, Cris. Carinha que maravilha. Ah, não. Vamos ler as instruções. Com amor. As instruções estão vandalizadas. Diz. Seus idiotas. Vocês nunca vão conseguir descobrir o que tava aqui agora. Arruinando instruções, isso é realmente contra as regras. E também diz... PS, eu faço minhas próprias regras. RK. Bem, isso explica... Que a gente não sobe... Esse... Esse muro. É, assim como o Davi, eu já sou o que fizeram pra entrar em casa. Porque nós vamos ser empalados e morrer. Creda. Legal, parece que vai funcionar quando... E você vai fazer tudo. Tente ser o melhor, Cris. Isso, vai. Fica aí mesmo. Vai, pula. Ah, aquele joguinho de... Pokémon, né? Bom trabalho, Cris. Eu penso que você está dentro de algo. Ei, Cris, desista. É lógico. É, aham. Tudo é bom. Viu? Eu não entendo a anterior, eu não entendo a próxima. Não, 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 não. Se você for com ela, será que vocês podem... Será que vocês podem pular o muro? Pular o muro? Pular o muro. Ela falou pra pular o muro? Você pula. Isso! Chutou, deu um pico daço, mentira. Eu acho. Agora você consegue fazer. É, eu não entendo a instrumental. Ninguém consegue ver isso, nada. Traga ele pra cá, por causa do roteiro. Não, vai estragar. O que vai estragar? É o roteiro. Exatamente. Não! É por isso mesmo. Não, vai ficar na verdade. Eu não consigo ver. Não vai estragar. Vou ligar o vinte e nove. Isso. Não, mas você vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Halt Chumper. Vocês ainda estão fazendo coisas? Porque eu não estou vendo tudo. Não, não estou. Já está lutando contra o muçães. Então não saia correndo na minha frente. Vai atrás. Você foi o único atalho. Vai atrás. Vai lá mesmo. Eu vou gerar o voto. Eu não entendo assim. Não, não. Vai para o direito. Pessoal, para de fazer o genocida. Você errou, tá? Um ataque. Boa. Acho que não é possível fazer o genocida. Quando eu digo eu acho, eu quero dizer que não é porque eu vi um vídeo recomendado. Tira, leva pra caramba. Gente, a gente tem que ficar todo mundo aqui atrás agora, porque senão não se resolve. Traz pra cá o áudio. Não, não. É, a gente não, se eu ficar longe o resto fica... Então traz o negócio assim, você vai pra frente. Não, deixa ali. Depois eu vou, é só aumentar. É, só aumentar. E aí, eu vou, é só aumentar. Jefferson, não tem como fazer o genocida. Por quê? É legal. Será que o jogo não começou ainda? Sei lá, eu vi um vídeo recomendado. Vai para baixo, Jefferson. Para baixo. Para baixo. Não sei se cadê a voz corre. Não, vai, vai, vai. Segue em frente. Não, tem que fazer o meio em cima e embaixo também. Deixa. Machinha? Placa! Placa! Porquê. Quando você pisar na luz, você vai se retornar onde você estava antes. O quê? Se você pisar na luz. Vai teleportar? Aham. Pisa não! Mentira. Que maneiro! Não muda nada, você nem sabe se ele fez de feia essa porra. Ah, aleatório. Vamos ver a ordem, vamos tentar seguir. Não é aleatório nada. É assim, é primeiro, segundo, terceiro. Vai, 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 vai. Boa! Boa na setinha. Ele se jogou. Boa na setinha. Boa na setinha. Vai! É porque na loja que é mais... Vai, o pneu. Ah! Volta, 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 volta! Boa! Por quê? Não, volta aí em cima! Ele está aqui rindo. Não, é voltar para o caminho, porra. Eu vou... Vai, vai, vai. Não tem ele lá para cima. Não tem ele lá para cima, não. Não tem ele lá para cima, não. Não tem ele lá para cima, não. São três linhas, eu estou falando, volta. Ah, você não gosta de quatro. Não, não... Calma, vai, vai. Por que o que ele volta? Vai, vai, vai. Tá entendendo o que ele não? Eu também não. Olha, o bicho ali... Ah, como é... Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. O Cris não ataca, não? Ataque. Ué, mas só aparece dois. O Halsey que não tá atacando. Ah, os três atacam. Os três atacam. Ó, as louvas. Ah, tá falando comigo como se tivesse um saco cheio. Ah lá. Ah, a Suzy ataca sozinho. Como é que está com o jeito? Não, é que... Não, a Suzy ataca sozinho, mas ela... Não, não vai ficar muito longe da nossa voz. Não. É só o metal, já falei. Agora foi difícil. Tá, bom. Muito, 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 muito rápido. Vai. 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 Que legal. Vai. É só você, né? Os outros pinhos não acontecem nada. É ele. Melhor pensar. Ele tá em preto e branco. Só preto. Então vamos começar a... Mexer... Vamos começar a nos mover atrás do... Do grande tabuleiro. É o caminho até o... O... O ponto de caminho até o castelo. Então... Impressionante. Então... É uma vergonha. Você não vai... Você não vai fazer nenhum passo... Rápido. Será isso até aqui. Caralho, tem bateria? Tem bateria? Tem bateria. Tenho. Uma hora. Isso. Que bombeira. Porque meus caras realmente gostam de... Vão te bater até... Sangrar. Isso. Muito sangue. Explodiu sangue. Sangue bastante grossa. Nossa. Boa efeito. É uma lixeira. Tem que usar outra lixeira. É, garota roxa, você... Isso foi assustador. O que que vai acontecer? O que você está... Me perguntando? Que eu vou ser realmente legal em apilorizar. Eu... Estaria com medo se eu fosse você. Ela vai embora. Você... Quer ser como eu? Ela vai embora. Sim. É. 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 Isso é estúpido. Tadinho. Mas... A nova risada é... Não é tão ruim. E dizendo que você sou... Que você... Dizendo que vai tornar a gente... Um sangue... Isso é legal. Mas que caralho é isso com esse balde? É pra colocar o sangue... Sangue aqui dentro. Ah. Sim. Eu não vou... Eu não quero sujar o lugar, não vejo? De qualquer forma, obrigado pelo... Ai, pelo... Feedback. Deixa o feedback. Mas... Eu... Eu realmente estou me sentindo assustado. Assustado. Hum... Sem problema. Eu acho. Ahahahah. 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 Então vocês caras vão atacar a gente ou... Ah... Sim. Estava tão... Animado. Eu esqueci de... Trazer qualquer pessoa. Mas a próxima vez eu... Eu vou dar o fim em vocês. E aí... É... Eu só estirei chamando vocês de... Pari... Ah... Será que seu time pode ter um nome oficial ou algo do tipo? Ah Cris, você... Deveria ir com... Com um Norgasco pra escolher o nome. Não. Não deveriam. Então eu decidi. Todo mundo põe o nome no balde. Ah... Já saiu aqui um... Quando acabar esse texto... É... Pessoa azul você... Eu estava lendo. Desculpa. Parece que você não se importa. Você vai lendo por quê? Você vai lendo depois? Você vai lendo. Espera. Qual o... Qual o nome? Tá doido? Não, não sei. Eu não estou entendendo nada. Não tem lença. Lença. Eu consegui traduzir lença. Lença de paper. Tá bom. Vai o lença... Lença de paper. Vai. Do lado. Você pegou o papel com um... Todo mundo pode ter giro? Sei lá. Vamos botar do lado ele agora. Escrito do lado de fora. Você abre ele. E dentro... Apenas existe lance. Não tem que ter lance. Uou. Quem... Quem escreveu esse? Foi realmente um bom nome. Espera. Por que você... Você tem que escolher o nome. Ei. Não foi ele. Foi Pizzee. Não importa que... Não importa quem escrevê-los. Ele não fala. É. Prepare-se. Lença. Vocês vão finalmente conhecer o destino de vocês. Ou seja, ele vai xingar ele mesmo. Esse nome parece tão estranho. Na verdade. Hum. É. Isso. É massa. E com essa corxinha? Eu vou... Eu vou chamar vocês como... Ele parece uma corxinha. Vou chamar vocês como o fã clube do lance. Por enquanto. Vejo vocês mais tarde. Eu. O que foi isso? O que? O que que acabou de acontecer? Eu não faço ideia. Até o próximo episódio do The Chicks. Não. Só aperta. De novo. Pra salvar. O poder... O poder... Do... Lancer Fan Club brilha sobre você. Melhor não é? Melhor não é? Valeu. Bye.